Música Trezena de Santo Antônio Oração inicial para todos os dias da Trezena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Santo Antônio, vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem agora vos implora, mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender-me nesta insistente súplica. Santo Antônio, me defenda de todos os perigos Afaste de mim e do meu lar todas as tribulações Me proteja de todos os empreendimentos E me inspire na prática do bem e na busca da vida eterna Santo Antônio, rogai a Deus pelos namorados Santo Antônio, rogai a Deus pelos casais Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Segundo dia Santo Antônio, mestre da oração Tudo o que pedir diz com fé na oração Vós alcançareis A pessoa reza quando adere a Deus no amor E em certo sentido fala com Deus de maneira familiar e devota Senhor, nós somos necessitados de mais vida E reconhecemos que vós sois a fonte de todos os bens A vós recorremos na oração para nos manter em sintonia convosco De coração arrependido, pedimos perdão de nossos pecados De coração agradecido, vos louvamos pelas vossas maravilhas em favor da vida Com Santo Antônio, mestre da oração Estamos em vossa presença como filhos e filhas Amém Oração final Da trezena de Santo Antônio Oremos Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos O teu amor a Deus e a tua caridade com as suas criaturas Fizeram com que fostes dignos de possuir poderes miraculosos Motivado por este pensamento Eu peço-te Feche seus olhos, irmãos e irmãs E peça a graça que você deseja receber nesta trezena Ó gentil e amoroso Santo Antônio Cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana Sussurra minhas súplicas ao ouvidos do doce menino Jesus Que adorava estar em teus braços A gratidão do meu coração Será sempre tua Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Santo Antônio de Pádua Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém